A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Aleluia! Eu quero viver algo novo na presença do Senhor, porque as suas misericórdias são novas a cada dia. Suas misericórdias são grandes e eternas na sua vida. E hoje começamos, nesta noite, mais uma vez o programa Uma Palavra na Madrugada, da TV AD Perus, que pertence às Assembleias de Deus do Ministério de Perus, que tem como seu presidente, pastor, doutor Elias Cardoso, e a sua muito digna esposa, missionária Lígia Cardoso. Hoje começamos ao som do quarteto fantástico aí, o Victor também, o Arthur, o João e a Bele ali no vocal. Uma benção esse quarteto aqui, nos abençoando a cada dia, trazendo adoração aqui no programa, para a sua casa também se encher desta adoração ao nosso eterno Deus. Hoje temos um tema aqui, que vai falar sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil. E para tanto hoje, estamos aqui com um amigo, também um dos apresentadores aqui do programa, A Bíblia Fala, que vai ao ar às terças-feiras, às três horas da tarde, juntamente com o pastor Fernando Sartini. E está aqui conosco hoje, o pastor Maxwell Fajardo. Pastor Maxwell, que é casado com a Etienne, é o pai do Téo, graduado em História e Pedagogia, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, doutor em História pela Unesp, membro da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, pesquisador do Grupo de Estudos de Protestantismo e Pentecostalismo da PUC São Paulo, pesquisador do Grupo de Pesquisas Religião e Periferia na América Latina da Universidade Metodista de São Paulo, professor de História na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, atualmente na função de coordenador de polo da rede Unicel. Glória a Deus, servo do Senhor, membro das Assembleias de Deus do Ministério de Perus, congregando ali com o pastor André Bueno, que é diretor da TV AD Perus, e manda um abraço ao pastor André Bueno, missionária Midian e aos filhos. E aqui, hoje, está aqui para nos contar um pouco sobre a história das Assembleias de Deus. Tem muita coisa para falar, não dá para falar só num programa, mas hoje vamos tentar sugar o que nós podemos aqui, de todo o conteúdo que o professor Maxwell Parjardo, pastor também, tenha nos passar, através, comentando hoje sobre o livro Onde a Luta Se Travar, que é um livro exatamente que vai contar sobre a história das Assembleias de Deus, escrito pelo professor, pastor Maxwell Parjardo, doutor Maxwell Parjardo, e vai nos falar hoje muita coisa aqui, vai falar também sobre a história da EBD, que é uma marca das Assembleias de Deus, como começou, quando, onde, quem, também falando um pouco sobre a história da Arpa Cristã, que também é uma marca das Assembleias de Deus no Brasil. Bom, seja bem-vindo, professor, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, pastor. A paz do senhor, pastor Edson, a paz do senhor a você que nos acompanha. Será um prazer conversarmos sobre esse tema tão gostoso de falar, que é a história da nossa igreja. Eu, inclusive, que tive a grata surpresa, porque não sabia quem seriam meus professores, e estava fazendo uma pós-graduação sobre formação de docentes para o ensino superior, em uma grande universidade aqui da cidade de São Paulo, e quando fui ter lá, foi começar a matéria de filosofia, quem era o meu professor? Maxwell Parjardo. Foi uma grande surpresa e uma grande alegria também, uma honra. Foi pra mim o mesmo, foi pra mim o mesmo. Foi uma benção. E hoje estamos aqui no programa Uma Palavra na Madrugada, hoje com o professor, doutor Maxwell Parjardo, que vai falar sobre a história das Assembleias de Deus contada no livro, que o professor me deu. Me senti muito honrado aqui, ganhei esse presente aqui. Eu até falei assim, vou falar pra você me dar no ar, mas pra gente ganhar tempo aqui... Muito obrigado, professor, por este livro, uma obra fantástica. Você precisa de adquirir, mas antes de nós contarmos a história das Assembleias de Deus no Brasil, eu gostaria de saber, porque eu contei aí um pouquinho do seu currículo. Inclusive, essa semana mesmo, eu vi que o senhor também participou ali de uma colação de grau, representando ali a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Educação aqui do município de São Paulo, e também representando ali a Unicel, o senhor fez ali a colação de grau, um grande evento ali, representando muita gente importante, e o senhor estava ali. E isso é honroso para o Ministério de Perus, porque é prata da casa. Então, antes de eu falar um pouco sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil, eu gostaria de saber duas coisas antes. Primeiro, como foi essa trajetória para hoje nós termos o doutor Maxwell Fajardo, hoje no nosso Ministério, sendo professor de universidades conceituadas na cidade de São Paulo, e também representando ali, por exemplo, como o senhor é um coordenador da Unicel. Então, para chegar a isso, toda essa informação, nós falamos um pouco desse caminho, e depois a segunda questão que eu vou querer saber antes de entrarmos aqui, é na história, como que foi a história dessa confecção. Mas eu respondo a primeira. Perfeito. Bom, primeiro, mais uma vez, é uma satisfação, pastor Edson, estar aqui, participando desse programa, que é campeão de audiência. É uma satisfação imensa poder conversar com os irmãos a respeito da história da Assembleia de Deus. Eu acho que as duas perguntas, pastor, dá para responder junto, né? Porque uma coisa acaba se encadeando em outra. Eu sou membro da Assembleia de Deus, do Ministério de Perus. Meus pais já eram membros do Ministério de Perus. Quando eu nasci, eles já eram daqui. Eu congreguei na minha infância, na minha adolescência, inclusive aqui na Igreja Sede, na Matriz, apenas tirando um período da infância que moramos no interior, mas a maior parte da vida foi congregando aqui. Na minha adolescência, eu fui aluno do ITPR, o atual ETADEMP. Estudei lá na Avenida Santa Terezinha. E foi um período de grande aprendizado. E Deus foi nos abençoando nessa trajetória dentro da igreja. E quando eu estava terminando o ensino médio, pastor, eu tinha esse desejo, eu tinha esse interesse de fazer um curso superior, de fazer a graduação. E fiz, inclusive cheguei a prestar dois vestibulares, não passei nos dois vestibulares. Eu queria fazer o curso de jornalismo, inicialmente, e acabei não passando nos vestibulares. Eu fiquei um pouquinho frustrado, porque eu queria fazer o curso superior. E aí, na época, a minha namorada, hoje minha esposa, a Etienne, ela me incentivou. Falou, olha, faça o vestibular lá onde eu estou estudando. Ela fazia faculdade de matemática, numa faculdade. E ela falou, olha, vai ter uma promoção nessa faculdade. E quem prestar o vestibular, os dez primeiros colocados no vestibular no curso de história vão ganhar bolsa integral. Ela já tinha ganho também a bolsa integral no semestre anterior, no curso de matemática. Ela falou, tenta lá, história, eu vou tentar. E eu fiz o vestibular, né? Os dez primeiros iam ganhar a bolsa integral. Eu fui o décimo. Uou! Glória a Deus! Fui o décimo, consegui a bolsa integral, graças a Deus por isso, né? Se não tivesse essa bolsa, não conseguiria estudar. E fiz a graduação em história, foram três anos e meio de curso. E, paralelo a isso, desenvolvendo as atividades na igreja também, quando eu estava do meio para o fim, já começou aquela preparação toda com relação ao PCC. O trabalho de conclusão de curso, a gente tem que pesquisar um tema e eu queria pesquisar a história do movimento evangélico no Brasil. Quero pesquisar sobre os evangélicos no Brasil, enfim, aí fica aquela preparação para o PCC, a gente fica correndo atrás do professor que a gente quer que oriente. E eu procurei uns dois ou três professores e falaram, professor, eu quero que o senhor me oriente, eu quero pesquisar a história dos evangélicos no Brasil. E os professores, todos os professores que eu perguntei, eles me falaram, olha, eu não conheço nada escrito sobre isso, não conheço nenhuma literatura, nenhum livro de história sobre histórias evangélicos no Brasil. Conversei com um, conversei com outro, também fui procurar na biblioteca e não encontrei nenhum trabalho acadêmico sobre a história dos evangélicos, que era o tema que eu queria fazer no TCC. E acabei não fazendo o TCC, mas aquele negócio ficou na minha cabeça. Um grupo tão grande como são os evangélicos e não há pesquisas na área de história. Depois eu fui descobrir que havia algumas pesquisas, mas poucas. Na área de sociologia havia muito mais, desde a década de 60, na área de sociologia já tem pesquisa sobre o movimento evangélico, mas na área de história era muito restrito. Terminei a faculdade, foi uma benção, no ano seguinte me casei. E aquele desejo de fazer essa pesquisa continuou. E aí surgiu uma outra oportunidade de fazer o mestrado na Universidade Metodista, no curso de Ciências da Religião, lá em São Bernardo do Campo. E aí eu comecei em 2009 o mestrado, fiz lá o processo seletivo, graças a Deus também consegui novamente a bolsa, pastor, isso foi uma benção de Deus, eu cheguei até o doutorado sem ter nenhum custo. Então a graduação, mestrado e doutorado foram feitos gratuitamente, foi a benção que Deus me deu. E lá no mestrado eu, porque no mestrado, para quem está acostumado com essa área, é um curso de dois anos, na maioria dos lugares são dois anos, e você tem que pesquisar um tema. Você propõe um tema, quando você entra no mestrado, você tem dois anos para pesquisar aquele tema. No mestrado eu fiz uma pesquisa sobre os pentecostais em Perus. Perus, foi a minha pesquisa de mestrado, foi publicada, não foi publicada ainda em livro, o meu projeto é lançá-lo em livro até o final do ano, se Deus quiser, vai dar certo esse projeto. Eu fiz o mapeamento das igrejas pentecostais no bairro de Perus, relacionei com a história do bairro, enfim, foi a minha pesquisa de mestrado. Mas ainda, quando eu terminei o mestrado, isso foi em 2011, ainda existia aquela preocupação lá do meu TCC da graduação, trabalhos em história, que não há trabalho sobre o movimento evangélico no Brasil, e eu queria fazer o doutorado na área de história, que era a área da minha graduação. Fiz o mestrado em ciências da religião, um curso excelente que eu cursei, mas eu queria voltar para a área de história. Eu falei, eu vou voltar para a área de história e vou pesquisar, vou pesquisar a história das Assembleias de Deus no Brasil. E aí eu fui, entrei no processo seletivo, no doutorado, que foi na Unesp de Assis, lá no interior de São Paulo, encontrei lá uma linha de pesquisa que se adequava ao que eu queria pesquisar. Aí no doutorado você tem quatro anos para fazer uma pesquisa mais extensa, mais intensa também. E aí desenvolvi essa pesquisa de doutorado entre os anos de 2011 a 2015, sobre a história das Assembleias de Deus. Em 2015, então, defendi o doutorado. E dois anos depois eu transformei a pesquisa de doutorado em livro, que é a primeira edição do livro. Até o pastor estava perguntando a primeira edição. que talvez alguns irmãos tenham, a capa é diferente, né? Até me perguntaram, é outro livro? Não, é a segunda edição do mesmo livro. A primeira edição é aquela capa verdinha, enfim. E no final do ano passado, em 2000... Ficou muito lindo essa segunda capa, ficou linda. Sim, aí em 2019 a gente fez a segunda edição, acrescentando algumas informações. Eu dei uma revisada geral no texto, acrescentei algumas coisas. E é essa edição que nós temos agora aí. Então, pastor, só para concluir aí a minha resposta, Deus foi abrindo as portas e foi assim a um passo de cada vez. As oportunidades foram surgindo e eu não imaginava, lá no início dessa minha trajetória acadêmica, que Deus me abençoaria da forma como me abençoou na vida acadêmica. E como eu tenho percebido essa necessidade que haja mais e mais pessoas que estejam desenvolvendo o Ministério Cristão também dentro da academia, e não com esse sentimento de dizer, ah, não, eu sou doutor, eu tenho conhecimento... Não, eu acho que com o objetivo de mostrar, né? Porque, às vezes, a gente tem essa ideia de que o povo evangélico não gosta de estudar, que o povo evangélico tem certo receio com relação às universidades, e eu acho que esse espaço deve ser cada vez mais preenchido, né? Eu acho que a área acadêmica é uma área que tem muito a contribuir com a igreja, e a igreja também a contribuir com a área acadêmica. Muito bem. Uau! Porque isso é muito importante saber, porque é motivacional, é um testemunho e dá uma motivação para quem quer correr. Aí, às vezes, as pessoas pensam que é difícil, eu não vou conseguir, mas, assim, se você nunca tentar, você nunca vai conseguir. E foi um desafio porque, até então, você não tinha muitas referências, mas você foi atrás, graças a Deus, começando lá pelo ITPR, já estudei lá também. Muito bem. Agora, como começou? Onde? Por quê? Quem? A história das Assembleias de Deus, que é contada no livro, Onde a Luta Se Travar, gostaria que você desse agora para nós esse... É tentar resumir, porque tem muita coisa que eu li. Eu demorei esse livro aqui, né? É maravilha. Muito bom. Parabéns, parabéns. Eu quero aqui registrar que é excelente o conteúdo, muito, muito, muito enriquecedor para o nosso conhecimento. E eu quero, antes de você falar, já estou fazendo aqui efemer-cham, porque, para mim, não esquecer, porque outro dia veio aqui também um professor e ele fez um livro aqui mais voltado, assim, para a igreja e a política, no meio político, tudo. E a gente foi falando, ó, você vai deixar aí como que compra, e depois esqueci. Então, para eu não esquecer, por favor, como que eu posso, as pessoas podem adquirir o livro Onde a Luta Se Travar? Bom, pastor, pode encontrar no site da editora, a editora Recriar, procura lá a editora Recriar, tem lá o livro. Está sendo, inclusive, lançado essa semana um box com esse meu livro e mais alguns livros sobre a história das Assembleias de Deus, também pela editora Recriar. Pode ser adquirido lá no livro. Você encontra facilmente na internet, tem várias livrarias online que estão distribuindo, ou pode entrar em contato diretamente comigo. Tem uma página lá no Facebook, facebook.com.br Onde a Luta Se Travar, é a homepage, a homepage não, é a fanpage, né? A fanpage do livro, pode curtir lá e pode entrar em contato, Você pode repetir, por favor? É, é só entrar lá no Facebook, né? Onde a Luta Se Travar, tem uma página do livro, e aí você pode mandar lá a mensagem, você já fala diretamente com a equipe que cuida do livro, que no caso sou eu. Você vai falar diretamente comigo, e a gente combina aí como é que faz o envio, enfim, vai ser uma benção poder atender aí os irmãos. Como começou essa história? Bom, então, como nós tínhamos comentado, pastor, o livro, ele é fruto dessa pesquisa de doutorado, né? E é uma pesquisa acadêmica na área de história, então o nosso objetivo era pesquisar a história das Assembleias de Deus, de fato, sobre o ponto de vista histórico, né? Então, embora eu seja membro da Assembleia de Deus desde a minha infância, e logicamente foi isso que me incentivou a pesquisar justamente esse tema, eu tive sempre esse cuidado na pesquisa de tentar ter um olhar externo, né? Porque na pesquisa sempre acontece isso, quem está dentro tem que tentar olhar como se estivesse fora, e quem está fora tentar olhar como se estivesse dentro. Então, teve sempre esse desafio, né? De falar como alguém de dentro, mas ao mesmo tempo compreender quem está olhando por fora. E na pesquisa a gente sempre começa com um problema, sempre uma boa pesquisa, né? Isso em qualquer área, vale para você que está fazendo TCC, enfim, toda boa pesquisa começa com um bom problema, é uma pergunta que você precisa responder. E o problema que eu propus, que foi o meu projeto de pesquisa, inclusive, é quais são as razões que nos ajudam a entender o crescimento das Assembleias de Deus no Brasil? Pois veja, o pentecostalismo, o movimento pentecostal, é o movimento que mais cresce no campo religioso brasileiro. De todas as religiões, o grupo pentecostal é o que mais cresce, e cada novo censo tem mostrado isso. Mas, do grupo pentecostal, as Assembleias de Deus é a igreja que mais cresceu. Então, de acordo com o censo de 2010, as Assembleias de Deus têm 12 milhões de membros, 12,4 milhões de membros no Brasil. E a minha pergunta, a minha grande questão era quais são os fatores de ordem histórica que nos ajudam a entender por que a igreja cresceu tanto? Por que ela cresceu mais do que outras igrejas também pentecostais que surgiram no mesmo período? Então, foi tentar entender essa trajetória, relacionando com o que acontecia no Brasil na época. Então, eu parti disso. E o que mais chama a atenção, e o pastor perguntou da origem, do começo, é porque as Assembleias de Deus é um grupo que, em 2010, tinha 12 milhões de membros, e começou em 1911, em Belém do Pará, com menos de 20 pessoas. O grande problema da pesquisa, o problema nesse sentido, a grande pergunta que tentou ser respondida através dessa pesquisa foi essa. O que nos ajuda a entender, do ponto de vista histórico, esse crescimento da igreja? É uma igreja que tinha menos de 20 pessoas em 1911, e quando chega, depois de 100 anos, ela salta para 12 milhões. O que aconteceu? E é uma igreja que surgiu em Belém do Pará. Não surgiu aqui no eixo Rio-São Paulo, surgiu lá no norte do país, embora Belém do Pará, no começo do século XX, fosse uma potência regional, por conta lá da extração da borracha, enfim. Mas ela começou lá, e ela começa de uma forma muito interessante. Todos nós conhecemos a história de Daniel Berg, de Gunnar Wingren, a história da profecia, que eles vieram para o Pará, sem conhecer para onde vinham, sem falar a língua portuguesa. Eu já ouvi alguém comentando que talvez Daniel Berg e Gunnar Wingren, o senhor já foi missionário, né? Daniel Berg e Gunnar Wingren, talvez não fossem aconselhados a ser missionários nas condições em que estavam. Estavam indo para um país que não conheciam, sem saber o idioma, sem ter muitas referências de onde vinham, e chegaram em Belém do Pará, em 1910, sem saber falar o português, mas na época Belém do Pará era uma região muito movimentada, tinha muitos estrangeiros circulando por ali, então eles conseguiram arrumar ali um professor que pudessem ensinar ali para eles, e está escrito lá nos diários, tanto de Daniel Berg quanto de Gunnar Wingren, enquanto um trabalhava durante o dia, que era o Daniel Berg, o outro ficava tendo aulas de inglês, depois à noite ele ensinava o outro, e foi dessa forma que começou esse trabalho. Então a igreja começa lá em Belém do Pará, ela surge dentro de outra denominação, depois ela se desliga, por conta até da evidência do batismo do Espírito Santo, aquele grupo é desligado daquela igreja, e funda a igreja que inicialmente recebeu o nome de Missão da Fé Apostólica, esse foi o primeiro nome da Assembleia de Deus, o nome Assembleia de Deus, muito provavelmente surgiu em 1917 ou 1918, e é uma igreja que começou a se espalhar principalmente pelo interior da Amazônia, nesta época, o que estava acontecendo na Amazônia? Foi a época do grande ciclo da borracha, no começo do século XX, era a época do automóvel, estava começando a produção em larga escala de automóvel, de bicicleta, então o mundo estava consumindo muita borracha, e essa borracha vinha dos seringais, da região amazônica, então tinha muita gente trabalhando lá nos seringais. A época em que Daniel Berg e Gunnar Vingres chegaram em Belém do Pará, foi a época que essa produção estava em declínio, então o pessoal que veio do Nordeste para o Pará para trabalhar nos seringais, na época em que eles chegaram, era a época em que já não tinha mais tanto emprego, eles foram obrigados a voltar para a região, então veja como que uma coisa casou com a outra, porque o Daniel Berg e o Gunnar Vingres pregaram, principalmente o Daniel Bergres, pegou no interior para esses seringueiros, esse pessoal simples que veio lá para o Pará, para trabalhar e tal, e justamente naquele momento, eles foram obrigados a voltar para o Nordeste, porque não tinha mais emprego, a borracha estava em declínio, enfim, e aí eles voltaram para o Nordeste. Quando voltaram para o Nordeste, eles voltaram convertidos ao Pentecostalismo, e aí levaram a igreja para o Nordeste do país. Então em poucos anos a igreja se espalhou do Norte para o Nordeste, e depois aconteceu o mesmo fenômeno quando veio aqui para o Sudeste, as migrações, a busca de emprego, então os assembleanos do Nordeste foram obrigados a vir para cá para trabalhar, e acabaram trazendo a igreja junto consigo. Então eu estudo justamente isso, como que esses movimentos sociais do Brasil acabaram contribuindo, parece que essa igreja se espalhasse. E aí, pastor, só para concluir essa primeira pergunta, uma coisa que era, assim, muito interessante que acontecia nas Assembleias de Deus, principalmente nas primeiras décadas, era que as igrejas surgiam antes de ter um pastor, porque normalmente como que é fundada uma nova igreja? Alguém abre uma congregação. No começo, essa expansão foi tão rápida, que na realidade esse pessoal tinha que mudar de uma cidade para outra, e os crentes se mudavam, e chegavam lá, tinha um monte de crente, eles se mudavam para a cidade e começavam a fazer culto, e aí quando via tinha uma igreja e não tinha pastor, eram os irmãos que se reuniam, e aí um olhava para o outro e falava, a gente precisava de um pastor. Aí entravam em contato com outra igreja que estava lá e mandavam um pastor. Então, no começo, nas primeiras décadas, a igreja tinha muito esse perfil, eram igrejas que nasciam espontaneamente, depois que os membros já estavam lá reunidos, vinha alguém, assumia a direção da igreja, e nesse processo a igreja se espalhou pelos estados do Nordeste, depois veio aqui para o Sudeste. Então, essa história da expansão das Assembleias de Deus na primeira década é muito interessante de se analisar. Fantástico, fantástico. Porque eu não tinha tido essa percepção até ler o seu livro, e real, porque os evangélicos no Brasil, vieram outras igrejas evangélicas para o Brasil, antes da Assembleia de Deus, que, como você bem frisa no livro, é a segunda a trazer, é a segunda igreja pentecostal, a primeira, a congregação cristã, e ali depois de dez meses a Assembleia vem, mas antes destas, tinham outras já, mais tradicionais, mas elas vêm para o Sul e para o Sudeste, e é muito difícil as pessoas do Sul e do Sudeste, naquela época, aqui era o centro nervoso de trabalho, então era mais difícil das pessoas irem para lá, em busca de trabalho, elas se concentravam aqui, e isso é interessante, elas não expandem tanto pelo Brasil inteiro, porque elas não sobem, já o Norte e o Nordeste, são responsáveis por trazer esta evangelização e a expansão da Assembleia de Deus, achei fantástico. Porque já tinham, os batistas, os congregacionais, os metodistas que vieram no século XIX, já estavam, mas aí foi um movimento inverso, porque eles estavam no Norte, mas eles vieram daqui para lá, houve também alguns missionários que vieram diretamente para o Norte, tem até missionários suecos, da Igreja Batista e da Igreja Metodista, que tinham ido para lá, mas a Igreja começou primeiro no Sudeste, o primeiro movimento dos protestantes foi na região Sudeste, com as Assembleias de Deus foi o contrário, começou no Norte e depois veio para cá, e aí a Congregação Cristã no Brasil, que surgiu dez meses antes da Assembleia de Deus, começou também no Sudeste, então ela começou antes, mas em outro lugar do país. Sim, muito interessante. Bom, esse é o programa Uma Palavra na Madrugada, hoje falando sobre a história das Assembleias de Deus no Brasil, a partir do livro Onde a Luta Se Travar, escrito pelo professor, doutor, pastor Maxwell Fajardo. Nós vamos para um rápido intervalo, e nós voltamos já. Esta é a Assembleia de Deus do Ministério de Perus, a Igreja da Família. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Aleluia! 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 como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia! Poxa vida, eles sempre fazem isso conosco, quando o negócio está começando a esquentar, eu estou quase que pulando da cadeira e falando em línguas, eles já param, mas tudo bem, eu já ia começar aqui, levantar a mão, só tu é santo, mas amém, é, benção pura. Voltando aqui com o pastor Maxwell Farajar, professor, nós vamos então ver aqui, nós temos alguns comentários aí, já o pessoal participando nas redes sociais, aí o pessoal pelo Facebook, pelo Youtube, entra nas redes sociais aí, pastor Flávio Fontanelli, lá de Maracaí, Regional de Maracaí, uma benção, estivemos lá na EBFO 2018, uma benção, a Camila, a paz do Senhor, que Deus abençoe, obrigado pela participação, você pode entrar nos comentários, tanto do Facebook, como do Youtube, e aí deixar, né, muita gente participando, André Madeiro, Deus abençoe, obrigado pela participação também, Janaína Santos, a paz do Senhor, obrigado, você pode colocar aí, onde é a sua regional, estado, país, temos aí audiência de muitas pessoas também, do Norte, Nordeste, outros países, muito obrigado pela participação, o Petson, o Nemê, que também nos ajuda, é, viva outra aqui na sonoplastia aqui, dando uma folga aí pro Leandro de vez em quando, que o Leandro é aqui direto, Deus abençoe, aí a Jéssica, lá de Santa Gertrudes, Deus abençoe, pastor Aguinaldo, pastor regional ali, em Santa Gertrudes, um grande abraço, muito obrigado, a Marlene Bicoleto, missionária, Marlene, é uma benção, um ícone na história aqui da Assembleia de Deus, do Ministério de Perus, Deus abençoe, pastor Edson, pastor Maxwell, o Paulo Sabino, lá de São Carlos, Deus abençoe, a paz do Senhor, nosso irmão lá do interior de São Paulo, São Carlos, muito obrigado, a Odete Barbosa, lá de Limeira, interior de São Paulo, marcando presença aqui hoje, pra glória de Deus, Ruth Menezes, boa noite, paz e graça, Distrito Federal, peço oração pela minha saúde, obrigado, vamos estar orando no final, sim, Ruth, no nome de Jesus, Rony Araújo, esse Maxwell é um gênio, gosto sempre de ouvi-lo, glória a Deus, aleluia, qual o preço do livro? Você pode falar o preço aqui, porque às vezes tem vários, posso, posso sim, bom, aí depende, se você for lá no site da editora, eu nem sei qual que é o preço atual que está lá na editora, mas comigo é 55 reais o preço, rapaz, está muito em conta, olha a grossura do livro, né, é um livro, assim, com muito conteúdo, rapaz, está... Eu acho que está mais barato do que na editora, está, está baratíssimo esse livro aqui, a gente faz umas promoções aí, pastor. Deus abençoe a todos que estão aí participando, a nossa irmã Vivian Vanzo, que sempre está aqui também ajudando a Simone Boera aqui no AD Perus Kids, lá de Cabreúva, interior de São Paulo, hoje está marcando presença, Raquel Cândido também, que orgulho, estudei com ele no ITPR, era da minha sala, inteligente, aí ó, tem a Raquel aí que é testemunha aí que foi colega de sala sua, ah, essa daí não poderia faltar, bom, preste atenção nessa foto aí que ela está fazendo ali uma expressão, porque nossa irmã Etienne, ela coordena a equipe aqui, né, que faz os sinais, Libras, né, e também apresenta um programa aqui, temos o pastor Maxwell, que apresenta junto com o pastor Fernando, o programa A Bíblia Fala, e a sua esposa Etienne, que está aí agora, que apresenta o programa Libras, Expressão da Alma, e está mandando aí, amo a história das Assembleias de Deus, ligada à história do Brasil, mas amo esse historiador, também te amo, meu amor, obrigado pelo incentivo de sempre. Que bênção, obrigado pela participação aí, graças a Deus, e pelo incentivo e como você contou a história, né, foi uma das... Foi ela que me incentivou a fazer história lá no começo, né. Poxa, que legal, grande Maxwell, sempre engajado na obra de Deus, desde criança, sempre atento nas aulas da Escola Dominical, era músico da nossa orquestra catedral, olha aí, tocava saxofone, é mesmo, é, tocava saxofone. Aleluia, glória a Deus. Erivaldo Soares, pastor, psicólogo, parabéns Max, sou seu fã, parabéns pastorese pelo programa catedral. O pastor Erivaldo era meu pastor na época, que eu estava fazendo mestrado e assim, incentivo sempre, vai lá, estuda, eu dou graças a Deus pelo meu pastor. Rapaz, toda vez aqui, aparece alguém, quando eu trago o pastor Erivaldo aqui, que ele faz um programa de vez em quando conosco aqui, sobre repostas, sobre, na área da psicologia, que é a área dele, ele, sempre aparece alguém falando do período dele como pastor, motivador, também foi uma pessoa que motivou muita parte de Libras, então uma benção, pastor, um grande pastor, é uma benção pastoreana na igreja, pastor Erivaldo Soares. A Tânia Fontanelli, pastor do Senhor Regional de Maracai, Deus abençoe, missionária Tânia, no nome do Senhor Jesus. Está aí então, muita gente participando, vou deixar passando aí, olha aí, missionária de Angola, Raul, esse daí é bom de Bíblia, hein? Deus abençoe, em nome de Jesus. A todos estão participando, é Santa Rita do Oeste, São Paulo, eu vou deixar rodando, pode ir passando aí, Gerson, eu não vou citando, mas vai aparecendo no vídeo aí toda a participação, porque senão eu não vou conseguir, que eu estou falando aqui, que eu estou deixando o professor dar aula aqui, então continua dando aula aí. Agora eu queria saber também, você falou da expansão, falou aí do início, e como se expandiu do Norte e Nordeste para cá, eu gostaria de saber um dos marcos da Assembleia de Deus, porque você traz alguns pilares aqui, que são marcas da Assembleia de Deus no Brasil. E aí você fala um pouco também no livro, tem um conteúdo aí muito bom, sobre a escola bíblica dominical. Então eu queria que você falasse disso primeiro, essa história, como surgiu a escola bíblica dominical no Brasil também, através aí da Assembleia de Deus, e depois eu tenho uma outra pergunta, mas por favor, responda essa que eu estou querendo perguntar uma atrás da outra aqui, por favor. Pois é, a escola dominical é um trabalho presente desde o início das Assembleias de Deus. Há registros que dois meses depois que a igreja foi fundada, ela foi fundada em junho de 1911, dois meses depois, já há um registro da realização de uma escola dominical, lá em Belém do Pará, com quatro classes. Isso lá em junho e agosto de 1911, já tinha aula da escola dominical. E em 1922, não, 1922 não, 1930 surgiu a Revista Lições Bíblicas, a Revista Lições Bíblicas, que até hoje a gente usa nas escolas dominical, ela foi lançada em 1930, ela tem uma tradição enorme dentro das Assembleias de Deus. E esse trabalho da escola dominical, então, é sempre uma constante e que serve também, às vezes até para contradizer uma palavra que às vezes muito se usa, de que os assembleanos, os pentecostais não gostavam de estudar a Bíblia. Às vezes a gente ouve isso, não, assembleano não estuda, não gosta de estudar a Bíblia. Bom, a escola dominical, que é uma reunião dedicada ao estudo bíblico, está presente desde o início da história da Igreja. Há uma história, que a gente pode até discutir em algum outro programa, com relação ao ensino teológico. E há até também razões de ordem histórica para entender porque houve certo receio com relação ao ensino de teologia e como que houve essa abertura. É uma história bastante interessante. Mas duas coisas que caminharam sempre paralelos à Igreja. A revista, a escola dominical, inclusive com a produção da revista, no iniciozinho eram utilizadas revistas de outras denominações. É na convenção que aconteceu em 1937, São Paulo, decidiu-se que a Igreja escreveria as suas próprias lições, todas elas, que existiriam autores nacionais escrevendo. Então houve sempre essa preocupação, de algumas décadas para cá, uma preocupação também com as revistas infantis. Então as escolas dominicais ali sempre presentes. Uma outra coisa também, que é também uma das marcas do Ministério de Perus, é a realização de escolas de obreiro. A questão das escolas bíblicas de obreiro, que eram chamadas lá no início de semanas de estudo, semanas bíblicas, elas acontecem desde o início. Essa ideia foi uma ideia que foi trazida pelos suecos, de reunir os obreiros de determinada localidade para um período de estudos intensos da Bíblia. Eram as semanas bíblicas, que depois se transformaram em escolas bíblicas e que tem uma grande marca, inclusive aqui no Ministério de Perus. As escolas bíblicas nesse formato e as escolas dominicais são uma marca das Assembleias de Deus em toda a sua história, sem dúvida alguma. Tanto é que a gente tem, desde a década de 30, ininterruptamente, a produção a cada trimestre das revistas de escola dominical. Falando sobre a EBFO, que você citou, que é a Escola Bíblica Fraternal de Obreiros, que é o maior evento da Assembleia de Deus do Ministério de Perus, que foi o grande evento deste ano, que foi o único evento presencial dos grandes eventos que nós temos. O presencial mesmo foi o último, porque foi em fevereiro e depois, logo em seguida, no começo de março, já veio o isolamento social. Mas, a deste ano, que graças a Deus aconteceu, foi uma bênção lotada. A nossa revista, você foi um dos escritores da nossa revista, não é verdade? Uma bênção também, uma honra. Foi uma bênção. Entre alguns escritores que tiveram ali a revista, você é um deles e nós louvamos a Deus por isso também. A matéria falou ali sobre a questão transcultural. Foram os dois últimos capítulos. Exatamente, muito bom. Bom, a outra pergunta que eu quero te fazer é sobre um pouco dessa história. Claro que aqui você está só dando umas pinçadas, é só uma degustação, né? É só um aperitivo para as pessoas degustarem aí, né? É só uma azeitoninha, só para as pessoas pegarem aí e sentirem, saborearem um pouco do conteúdo que tem nesse livro. Fala um pouco da harpa cristã, porque tem muito a ver com ícones também na história das Assembleias de Deus. Exato. Inclusive, a harpa cristã, eu acho que ela é tão fundamental para a identidade assembleana, porque é uma das coisas que eu discuto aqui na pesquisa, né? Hoje a gente fala, na realidade, de assembleias de Deus, né? Porque existem vários ministérios, né? E existem alguns elementos, os ministérios às vezes têm várias questões, várias diferenças, né? Várias, como que eu posso dizer, às vezes, uma cultura própria de cada ministério, mas existem alguns elementos que estão presentes em todos eles, ou se não na maioria deles. E um deles é a harpa cristã, né? A harpa cristã ainda está presente em quase todos, se não em todos os ramos assembleanos. E é algo que, assim, é fundamental dentro da identidade assembleana. Um culto assembleano é aquele culto que inicia-se com os hinos da harpa cristã. E não à toa eu escolhi o título do livro, Onde a Luta Se Travar, que é o refrão que você é assembleano, lembra-se do hino 212, né? Os guerreiros se preparam. E eu queria escolher, justamente, um hino que fizesse menção a essa expansão, esse espírito expansionista da igreja, né? E Onde a Luta Se Travar, que é um dos hinos que tocam muito em desfiles. Eu mesmo já toquei em vários desfiles aqui do 7 de setembro, lá o Onde a Luta Se Travar, e que passa bastante essa ideia, né? Da igreja marchando, enfim, né? E aí eu escolhi esse título. Inclusive, pastor, é que eu vou falando uma coisa e vou lembrando de outra, né? Vai, por favor. O hino 212, eu tenho uma curiosidade... Continua com a aula! Vai, 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 vai na aula aí. O hino 212, a melodia dele é a mesma melodia do hino nacional das Ilhas Fiji. Desde 1970, que foi quando esse país conquistou a sua independência do Reino Unido, eles têm, o hino nacional deles tem a mesma melodia, né? Se você procurar aí o hino nacional das Ilhas Fiji, você vai achar, é o 212 do canal. Na realidade, é a mesma melodia, a letra é outra, né? Tem outros dois hinos nacionais também que estão... A melodia está lá na harpa cristã, né? Então, fecho parênteses, só uma curiosidade aí com relação ao 212. O que eu destacaria da harpa cristã? Hoje, hoje, a gente está nessa era midiática, né? Então, a gente vai na igreja, a gente tem o hino, a letra do hino reproduzida lá no telão. Mesmo antes de ter essa tecnologia na igreja, a gente já tinha CDs, a gente já tinha LPs, né? Então, a gente ouvia os hinos em casa. Mas, na época em que a igreja começou, nas primeiras décadas, não tinha nada disso. Não tinha LP, não tinha CD e tal. Como que você faria para que os hinos que eram cantados na igreja fossem, de fato, conhecidos pelos membros, né? Então, a harpa cristã tinha uma importância ainda maior nesse sentido, né? Era importante que cada membro tivesse lá o seu hinário justamente para conhecer os hinos que eram cantados na igreja. Porque não tinha CD, não tinha LP, não tinha nada disso, né? E quando a harpa cristã foi organizada, foi em 1922 que a harpa cristã começou a ser organizada, a igreja tinha uma grande preocupação de marcar qual que era a sua doutrina, suas principais doutrinas. Doutrina aqui no sentido dos ensinamentos bíblicos, né? O que que diferencia as Assembleias de Deus das demais igrejas que existem, né? E a principal doutrina que era destacada era a doutrina do batismo no Espírito Santo, né? Por isso que a gente encontra na harpa cristã vários hinos que destacam a doutrina pentecostal, né? E eram os hinos que eram cantados justamente para dizer... A harpa cristã, então, tinha esse papel de dizer, olha, nós acreditamos nisso, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, cantamos o hino 24, né? Poder pentecostal, está lá. Então, os hinos que foram escolhidos, essa organização que foi feita da harpa cristã, mostra muito para nós como que a igreja estava sendo organizada. Não à toa também, pastor, nós temos na harpa cristã muitos hinos que falam de perseguição. Num período em que ser crente era, de fato, ser perseguido. Perseguido no sentido, assim, de ter igreja apedrejada, de ter gente sendo colocada para fora de casa porque se converteu. Não à toa a gente tem vários hinos da harpa cristã que falam disso. Tem lá o 126, por exemplo, né? Os mais velhos hinos de poesia foram escritos em tribulação. Reflete muito bem esse período em que a igreja estava sendo formada. Então, a harpa cristã, ela ganhou, né? Ela faz parte dessa identidade assembleana, tanto é que a gente se identifica com o número dos hinos, né? Ah, eu me converti ouvindo o 212, eu gosto do 46, né? E tem uma coisa interessante com a harpa, que em 1992, porque a harpa até 1992, ela tinha 523 hinos. E em 1992 foram acrescentados mais, né? Hoje tem 652 hinos na harpa cristã. Esses 116 a mais foram acrescentados na década de 90. E quando a CPAD, eu já vou concluindo aqui, quando a CPAD fez essa reorganização da harpa, tinha uma proposta para que mudasse os números dos hinos. E foi até lançada em algum momento uma harpa cristã com a numeração toda diferente. E essa harpa nova não pegou. Por quê? Porque os irmãos tinham, inclusive, uma ligação afetiva com o número dos hinos. Então, vamos falar, como que o 39 não é mais o 39? Como que? E aí a CPAD teve que voltar à numeração antiga e acrescentou os outros hinos que estão lá, os 116. E isso serviu para mostrar, né? Como que a harpa cristã tem essa ligação afetiva com os membros da igreja. Tanto é que, na minha opinião, é uma das marcas do culto assembleano, são os hinos da harpa cristã. Bom, é com tristeza, mas também com alegria, que eu vou ter que aqui encerrar o nosso programa. Por que com tristeza? Porque a gente quer continuar aprendendo. Mas com alegria, porque a gente vai ter que marcar uma segunda data aí para você continuar e falar mais um pouco aí sobre essas histórias, curiosidades e muita coisa, por exemplo, sobre a harpa cristã, sobre este momento atual. Nós gostaríamos de ouvir mais o professor a nos ensinar e nos trazer um pouco desse conteúdo histórico. Bom, estive aqui com o professor Dr. Maxwell Quajardo falando um pouco do seu livro, Onde a Luta Se Travar, que vai contar aí a história das Assembleias de Deus no Brasil, que é fruto de uma pesquisa para o seu doutorado, que se transformou depois de dois anos, que ele defendeu aí o doutorado, né? E depois de dois anos se torna essa obra literária, que é uma obra de arte, é uma obra literária. Então, você tem que adquirir isso. Então, ele já passou aí os dados. Eu gostaria só que o Gerson... O Gerson, faça aquela foto aí para nós e logo depois da foto gostaria que você fizesse suas considerações finais. Mas o Gerson vai mostrar uma foto aí de algo que aconteceu essa semana aqui para mostrar aqui a importância. Nós louvamos a Deus pela vida aqui do Maxwell, que é prata da casa, servo de Deus, que tem feito aqui a obra do Senhor, membro há muito tempo, desde criança. Está aí, ó. Maxwell Fajardo. Foi uma grande alegria ter representado presencialmente a Secretaria Municipal de Educação e a Unicel na cerimônia de colação de grau dos formandos de pedagogia do Centro Universitário São Camilo. A oradora da turma do Polo Parque Anguera foi a Glaucia Reis e os demais alunos participaram virtualmente. Foi uma cerimônia marcante que encerrou um ciclo de grandes alegrias de nossa turma e dos 14 polos Unicel que receberam o curso. Está aí o Maxwell representando. Então, só para os irmãos terem uma ideia aí da dimensão aí que o servo do Senhor chegou através de muito estudo, muita humildade, perseverança e foco. Obrigado aí, Gerson. E nesse momento, as suas considerações finais. Eu queria te parabenizar, porque, como eu falei, para a nossa igreja é uma honra nós termos membros tão ilustres. Temos também membros aí, temos cientistas, nós vamos trazer aqui no programa uma cientista que é bióloga, que é aqui da Catedral de Perus. E isso é uma honra para nós, termos pessoas tão conceituadas como você e outras aqui, demonstrando que o assembleano gosta, sim, de estudar. Exatamente. Por favor, suas considerações finais. Eu só tenho aqui a agradecer, agradecer você que esteve aí nos acompanhando no programa Palavra da Madrugada, agradecer aqui ao pastor Edson, agradecer a toda essa equipe maravilhosa que está aqui todas as semanas participando desse programa, que Deus possa abençoar. Agradeço a presidência aqui do Ministério de Perus, agradeço a todos os irmãos que estão nos acompanhando e dizer, dar essa palavra de incentivo. Nós temos sonhos no coração. Eu tinha um sonho lá quando eu era adolescente de cursar essa vida acadêmica e graças ao Senhor, o Senhor foi abrindo portas. E um dia, antes de começar toda essa pesquisa, eu fiz uma oração e eu pedi para que Deus só permitisse que eu fizesse isso, se de fato fosse algo, se de fato fosse algo para glorificar o nome dEle. E esse é um objetivo que eu tenho, tudo o que está sendo produzido, tudo o que está sendo pesquisado, que possa, de alguma forma, glorificar o nome do Senhor. E esse é o meu objetivo e eu fico muito feliz de ver esse trabalho sendo reconhecido e, mais importante, de ver o nome do Senhor sendo glorificado através de tudo isso. Ah, bem. Nós que agradecemos, quero agradecer a equipe de mídia aqui, agradecer também aos nossos músicos, à nossa cantora, por mais este programa. E eu quero agora fazer uma oração com você. E neste momento desta oração, eu quero já contar um testemunho. ontem nós estivemos aqui orando. Uma irmã mandou uma mensagem aqui pedindo oração por um rapaz que estava há nove dias desaparecido. E nós apresentamos aqui em oração no programa de ontem à noite, que nós fizemos aí com o Léo e com o Charles, que são aí na direção da equipe de mídia aqui da Catedral de Perus. E quando estávamos encerrando o programa, oramos. E hoje pela manhã nós entramos em contato para saber como que estava. Ela falou que nessa madrugada, depois de nove dias, foi encontrado o rapaz que estava desaparecido. E louvamos a Deus, porque pode muito a oração de um justo. Tem muito efeito a oração de um justo. E nesse momento nós vamos estar orando. Como nós vemos aqui, tem pedidos de oração também. Você pode enviar os seus pedidos de oração. E nós vamos continuar orando. Quero orar por você, pela tua vida. agradecer pela sua participação no nome do Senhor Jesus. Pai eterno e poderoso, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, do Maxwell, da Etienne, do seu filho Tel. Obrigado, Senhor, pela equipe de mídia, Senhor. Obrigado pelos músicos que o Senhor tem preparado, Pai. Muito obrigado por esse programa, pela TV Adeperus. Senhor, quero te louvar, Senhor, por todos os nossos internautas, Senhor, que estão conectados. Muitas pessoas, Senhor, sempre estão conectadas. Eu quero pedir a tua bênção sobre eles, sobre os pedidos de oração, Pai. Entra com providência. Envie os teus anjos, ó Deus, no nome de Jesus, para atravar em Senhor uma luta em favor, Senhor, das causas dos teus servos e das tuas servas, que necessitam da tua providência, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. O programa Uma Palavra na Madrugada fica por aqui. Voltamos quarta-feira da semana que vem. O nosso programa agora é toda quarta e quinta-feira. Porque na segunda-noite nós temos o tutorial de meninas a partir das 10 horas da noite. Na terça-feira temos a TV Conamp, que é o departamento de missões. E aí quarta e quinta-feira nós temos Uma Palavra na Madrugada, às 23. E já na sexta-feira nós temos a Grande Vigília com o pastor Ivair Marques. Isso é de segunda a sexta, mas temos os cultos também. Segunda oração, terça doutrina, quinta-feira, noite da bênção, quarta-tarde, temos o circo de oração. E no domingo nós temos o grande culto da família e pela manhã a EBD. Que Deus te abençoe. Assembleia de Deus, Ministério de Perus, a Igreja da Família. Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu postar Vida e glória Se alegrando Na vitória Onde Deus vai Me coroa Eu quero estar com Cristo Eu quero estar com Cristo Eu quero estar com Cristo Eu quero estar com Cristo